Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 10 Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro Palavra do Senhor O apóstolo São Paulo, quando ele escreve a seu discípulo Timóteo, ele faz uma afirmação Ele diz que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro Por isso estou gravando esse vídeo para que possamos constatar Essa afirmação que o apóstolo Paulo fez E a primeira constatação é que o amor ao dinheiro nos torna pessoas egoístas Por exemplo, para um traficante não importa para ele se os jovens estão se destruindo com o vício das drogas O que importa para o traficante é o dinheiro que entra no seu bolso Um outro exemplo que eu quero dar a respeito do egoísmo Para o dono de um motel Não importa para ele se no seu motel entra o marido de outra mulher com a esposa de outro homem O que importa para o dono desse motel é o dinheiro que entra no seu bolso Amados irmãos e irmãs O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina a amar as pessoas e usar as coisas O amor ao dinheiro, porém, inverte isso O amor ao dinheiro nos faz usar as pessoas e amar as coisas Porque o amor ao dinheiro faz isso com a gente Nos torna pessoas egoístas E a segunda constatação é que o amor ao dinheiro nos faz sofrer E Santo Agostinho tem uma reflexão a respeito do sofrimento que o dinheiro nos traz Quanto mais o homem enche o bolso de dinheiro Mais ele enche a sua cabeça de preocupação Por duas razões A primeira é financeira A pessoa que muito tem Ela está sempre desconfiada Ela sempre acha que estão lhe roubando Que estão levando aquilo que é seu E a segunda razão que leva ao sofrimento é afetiva A pessoa que muito tem Ela tem sempre uma dúvida no seu coração Será que as pessoas que me rodeiam Elas me amam de fato Ou amam o meu dinheiro Nós encontramos um exemplo Que está em Lucas 15 O filho pródigo Ele percebeu que as pessoas não gostavam dele Não lhe amavam Mas amavam seu dinheiro Porque quando acabou a sua herança Ele ficou sozinho Por isso, meus irmãos Que o amor ao dinheiro Ele nos faz sofrer E a terceira constatação é Que o amor ao dinheiro Nos torna pessoas insaciáveis Porque quanto mais se tem Mais se quer ter Veja só o que São Bernardo Nos ensina a respeito disso O avarento Está sempre faminto Como um mendigo Nunca chega a ficar satisfeito Com os bens que deseja Por uma razão muito simples Não dá para preencher vazio com vazio O dinheiro O dinheiro, meus irmãos Ele preenche o mundo exterior Mas o interior Só Deus pode preencher E a quarta constatação É que o amor ao dinheiro Nos torna pessoas idólatras No Evangelho de Mateus Capítulo 6 E no versículo 24 Jesus diz assim Não podeis servir A Deus e ao dinheiro Por que, meus irmãos Que Jesus disse isso? Porque quando a gente Serve ao dinheiro Nós faltamos com a caridade E por isso Jesus disse Não dá para servir a Deus E ao dinheiro Ao mesmo tempo E a quinta constatação Meus irmãos É que o amor ao dinheiro Nos cega Meus irmãos Veja o que quem ama o dinheiro É capaz de fazer Eclesiástico capítulo 10 Versículo 10 Não há nada mais iníquo Do que o amor ao dinheiro Aquele que o ama Chega até a vender a sua alma Veja só, meus irmãos Por isso que nosso divino Mestre Jesus Em Mateus 16 E no versículo 25 Ele vai dizer assim Aquele que quiser ganhar a sua vida Irá perdê-la Mas aquele que tiver Sacrificado a sua vida Por minha causa Irá recobrá-la E aqui eu conto Um testemunho de Madre Teresa Quando ela estava cuidando Dos doentes da Índia Curando suas feridas Uma pessoa se aproximou dela E disse Madre Teresa Por dinheiro nenhum no mundo Eu faria o que você faz E Madre Teresa respondeu Por dinheiro Eu também não faria Eu faço isso Por amor a Jesus E por amor a meus irmãos Meus irmãos O dinheiro não é mal Porque todos nós precisamos do dinheiro Nossas famílias A igreja A missão precisa do dinheiro Mas o que torna o dinheiro perverso É o amor a ele Porque Santo Antônio de Padua Vai dizer Que a gente só possui de fato Aquilo que a gente pode levar Com a nossa morte E o que a gente pode levar Com a nossa morte O dinheiro Não Porque o dinheiro É desse mundo físico Desse mundo que passa O que a gente pode levar Com a nossa morte É as boas obras A caridade E o amor ao próximo Que você medite Sobre essas palavras Que Deus te abençoe Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado